Das cidades turísticas goianas, Aruanã foi a mais radical. Proibiu tudo, qualquer festa pública ou privada. E ainda vai barrar aglomerações na beira do Araguaia e até no leito do Rio. Caldas Novas cancelou todas as festas públicas, inclusive a tradicional queima de fogos na passagem do ano. Mas permitiu eventos em hotéis, restaurantes e clubes, desde que cumpram medidas de proteção contra o coronavírus. Caldas Novas está aguardando os turistas que frequentam nossa região e está preparada para atender a todos que aqui vêm nos visitar. Todos os empreendimentos, hotéis, resorts estão já com as suas estruturas, com uma ocupação boa, de média para alta, dos seus apartamentos. Toda a cidade, todo o trade turístico tem contribuído, tem respeitado os protocolos da retomada, evitando assim a proliferação do coronavírus, do Covid-19. Na cidade de Goiás, o turista pode passear por suas belas ruas. Evento público na passagem do ano não haverá. Pode ter show? Pode, desde que com, no máximo, dois artistas e plateia reduzida. Pirinópolis mantém hotéis, pousadas, bares e restaurantes abertos, mas funcionando apenas com 65% da capacidade. Além disso, a prefeitura proibiu qualquer atividade que reúna muita gente. Com isso, 2021 vai chegar sem festas ou fuguetórios na cidade. Na minha opinião é que os prefeitos e os governantes estão corretos nesse sentido. A aglomeração de pessoas diferentes de todas as cidades vai trazer, com certeza, uma maior incidência da doença. As medidas, ainda que prudentes, espantaram a freguesia. Essa pousadinha não conseguiu lotar os 10 apartamentos. Além de cinco meses fechados, que a gente ficou totalmente fechado da cidade, depois dessa volta, a volta está sendo gradual. Nos dois primeiros meses tivemos muito movimento e agora deu uma caída de novo porque a cidade está com muitas coisas que os turistas não podem fazer, circular na rua depois da meia-noite, isso acaba atrapalhando. A prefeitura montou pontos de monitoramento nos acessos da cidade. Só entra quem tem reserva em hotel. Para evitar que essas pessoas se aglomerem e que futuramente esses casos se expandam aqui em Pirinópolis. Nós estamos vivendo uma segunda onda no país inteiro, no estado e inclusive na nossa cidade. E sair de casa ou do hotel ficou mais restrito também. Haverá toque de recolher das duas às cinco da manhã na virada do ano. Se as pessoas não puderem circular, a esperança é que o coronavírus também não fique perambulando pelas centenárias vielas de Pirinópolis na madrugada do ano novo. A gente tem visto isso no Brasil afora, algumas prefeituras sendo mais incisivas nas medidas de prevenção e nas medidas restritivas e as pessoas não obedecendo. Infelizmente, se as pessoas não tiverem consciência e a responsabilidade de entender que a pandemia não acabou, que a gente tem sim um grande número de casos de pessoas morrendo diariamente no estado, não só por outro mês, mas principalmente por covid, infelizmente a gente pode ter uma situação muito ruim agora ainda no mês de janeiro, antes da vacina chegar.